No Brasil eu sempre fui ligado em futebol, daqueles que assistia os programas de esporte da tarde em todas as emissoras. Ouvia aqueles programas de rádio falando de futebol enquanto jogava videogame. E também gostava muito de games de futebol. Eu me lembro de jogar muito e muito mesmo, até porque era o único jogo de futebol que tinha na locadora que tinha jogos de Master System para alugar. Pois sério, era difícil de encontrar uma locadora que tinha jogos de Master System. E a Lobo Games, que ficava na rua Maciel Monteiro em Arthur Alvim, era a única que tinha seus jogos. E sei lá, acho que tinha uns 20 disponíveis só. De Nintendinho tinha bastante, tanto de 60 quanto de 72 pinhos. E o jogo que tinha de futebol lá era o Super Futebol 2. Você também pode conhecer como World Cup Itália 90. Você só tem que saber de uma coisa, que os jogadores eram vistos de cima. E para fazer gol só tinha um jeito, pelo menos que eu saiba. Que é cruzar de uma das laterais para o goleiro sair e algum jogador do meio fazer o gol. Eu me lembro bem, pois minhas primas diziam que eram passarinhos. Pois como tinha aquela visão de cima e tinha aquela seta atrás do jogador que a gente controlava, parecia passarinhos. Pelo menos para elas. Depois comprei meu Super Nintendo. Eu me lembro de gostar de um jogo que eu até tenho aqui. Mas vai saber onde, né? Até procurei, tá? Hat Trick Hero. E era japonês mesmo. Eu pegava emprestado de um colega de escola. E cara, era uma disputa ferrenha. Aquela fita não faltava, para onde é que meus amigos iam. Aí um dia eu vi uma matéria na Ação Games. Falando de um tal de International Superstar Soccer. A matéria tinha três páginas. E a análise era dessa fita japonesa mesmo. Eu fiquei doido. Levei a revista para a escola. Depois fomos em todas as locadoras que a gente conhecia. E nada do jogo. Para você ter uma ideia, eu fui até a locadora que eu mais frequentava. Perto do metrô patriarca. E pedi para reservar a fita para mim. Caso ela chegasse. E quando chegou, foi incrível. De verdade. Eu fui o primeiro a alugar aquele cartucho. E eu nem me lembro se era a versão pirata ou não. Só sei que não era a versão japonesa. Era realmente a International Superstar Soccer. Jogamos em casa aquele fim de semana. Até que um tempo depois, uns amigos meus compraram o cartucho. E aí, praticamente, só jogávamos International Superstar Soccer. Até que saiu o International Superstar Soccer Deluxe. E um dos meus amigos ricos conseguiu o game. Cara, todo dia depois da aula, a gente ia para lá. Quatro moleques todo dia na casa do guri. Claro que uma hora ia dar ruim, né? E o que a gente fez foi que em cada dia, a gente ia na casa de um. Uma espécie de um rodízio. Um certo dia, o meu vizinho comprou na Santa Efigênia um cartucho pirata. Que estava escrito Campeonato Brasileiro 96. Eu desacreditei. Aliás, eu duvidei mesmo. Mas quando fui na casa dele, foi demais. Era um International Superstar Soccer Deluxe. Só que com times do Brasil e alguns outros da América. E os nomes dos jogadores eram reais. As características físicas também. Sério, isso não existia. Era só seleções e os nomes eram bem genéricos. Genéricos não, né? Eu peguei pesado. Porque o Alejo era craque demais. Foi mal aí. Foi mal. E depois desse dia, ninguém mais queria jogar o original, o oficial, o licenciado. Todo mundo queria o Campeonato Brasileiro 96. No vídeo de hoje, vamos descobrir qual empresa criou essa joia rara. E é sério. Você vai se surpreender como ela é familiar pra nós. Vamos saber quais outros jogos ela produziu. E quem é o narrador icônico desse jogo. Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! Tchau, 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 tchau. Para começar a falar de Futebol Brasileiro 96 ou Ronaldinho Soccer 97. Ah, não tem como dizer isso sem imitar o jogo, né? Temos que contar sobre a Twin Eagle Group, que não era bem uma empresa formal. Por isso, vou chamar de grupo mesmo. A Twin Eagle Group era um grupo peruano, que foi fundado em 1989. E que para facilitar ainda mais, de agora em diante, chamarei de Tag. Aliás, é o que está escrito na logo deles. A Tag foi pioneira no Peru em codificar jogos e programas para o computador Komodori 64. Só que nos anos 90, a Tag se especializou em fazer hack de jogos. Principalmente de Super Nintendo, Playstation, Mega Drive e Nintendo 64. E sério, com certeza você conhece pelo menos um desses jogos. Se não conhece, alguns. Vou citar e você presta atenção. Do Super Nintendo tinha 101 Dálmatas, hack de Beethoven 2, Bananas de Pijamas, hack de Chester Cheetah, Futebol Excitante, hack de International Superstar Soccer, Flubber, hack de Jelly Boy, Futebol Brasileiro 96, hack de International Superstar Soccer Deluxe, Man in Black, hack de The Blue Brothers, Ronaldinho Soccer 97. Também hack de International Superstar Soccer Deluxe, também de International Superstar Soccer Deluxe. Sonic 2 de Super Nintendo, hack de Sparkster. Esse é o jogo mais conhecido deles disparado. Sonic The Hedgehog 4, aquela hack do Speed Gonzales, ou do Ligeirinho. Sextris, que é um Columns mais adulto, digamos assim. O inacreditável Street Fighter 2 vs X-Men. Street Fighter 2 Champion Edition, hack de Street Fighter 2 The World Warrior. E eu vou te falar, se eu visse esse game na época, comprava de qualquer jeito. Existiu até versões dos Cavaleiros do Zodíaco, que se você procurar, você até acha a ROM se vasculhar pela internet. Tarzan, hack de Jungle Book. Teve até jogo da Xuxa, que era um hack de Super Metroid. Fala a verdade, isso dá tema para vários vídeos, né? Para o Mega Drive tinha o Argentina Soccer. Para o Playstation nem se fala. Bolívia Soccer, Chile Soccer, futebol brasileiro, futebol peruano 98, 97, 99, 2000. Para o Nintendo 64, o famoso Ronaldinho Soccer 64. E esses só foram alguns hacks produzidos pela tag. Para você ver como ela faz parte da sua vida e você não imaginava. O fundador da tag é Lobisang Alvites. E seu codinome é Mr. Byte. Em entrevista ao site Vice.com, ele contou como foi todo o processo de como surgiu esse game tão icônico para nós brasileiros. E ainda relata que nunca gostou de futebol. E dentre os games de futebol, International Superstar Soccer nem era seu favorito. A primeira coisa a se dizer é que a tag não fez por conta esses hacks. Foram trabalhos encomendados. A tag fornecia a ROM modificada para revendedores de vários países. Mas também dentro do Peru, chegou a produzir os cartuchos e serem os próprios revendedores. Por isso, e por não ser um licenciamento legal, utilizaram vários selos. Como Laipen ou Nazcatim. Para evitar processos da Indecop. A agência peruana de proteção à propriedade intelectual. Só que mais tarde, algum tipo de referência a tag foi ocasionalmente incluído. Como por exemplo, uma águia em futebol excitante e futebol peruano. Ou as etiquetas EagleSoft e MirfusSoft. Uma curiosidade, Mirfus vem de Mirfuzila. Que era o nome do gato do Mr. Byte. E era tudo feito com engenharia reversa. E com ferramentas desenvolvidas internamente. Como programas de edição, conversores de som e compressores de dados. Fizeram até mesmo hardware para gravar as ROMs modificadas nos cartuchos. Porque os dispositivos de backup comerciais do Super Nintendo. Ainda não estavam disponíveis no início dos anos 90. E aliás, outra curiosidade. Tudo isso sem internet. A tag era formada por 8 programadores. Essa é uma foto rara da equipe reunida. E aquela voz icônica da narração. Começou. Interceptou. Cabeçada. Saiu a bola. Bom passe. Tiro. Perigo. Boa pegada. Forte bomba. Entre tantas outras pérolas. Foi revelada pelo Mr. Byte. O nome do cidadão é David. Que gerenciava a produção, a distribuição e a venda dos cartuchos. Mas infelizmente. Foi só essa informação que foi dita pelo Mr. Byte. O sucesso dessa hack foi tão grande. Que outras empresas começaram a fazer suas próprias versões. Fazendo tipo um negócio paralelo. E até hoje se fazem atualizações do International Superstar Soccer Deluxe. No Playstation já eram incontáveis as versões de Pro Evolution Soccer. O sucessor do International Superstar Soccer. Com campeonatos dos mais diversos locais. Até que na geração seguinte. Acontece a versão mais conhecida e jogada no Brasil. O Bomba Pet. Mas isso já é assunto para outro vídeo né. Mas com certeza nada disso teria acontecido sem a tag. E o grande sucesso daquelas hacks produzidas para o Super Nintendo. E que com certeza todos nós amamos. Mas eu quero saber de você. E como eu quero hein. Qual a sua história com esses hacks de futebol do Super Nintendo. Você não imagina como eu estou curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. Amém.